Meus amados, minhas amadas, hoje é uma noite especial, é uma noite cheia de ternura, de singeleza, da visita de Deus. A primeira leitura do profeta Isaías, falava que o povo que vivia nas trevas, e é de fato a humanidade vivia nas trevas. Quantos anos tem a humanidade? A humanidade, o povo vivia nas trevas, mas de repente essas trevas, elas foram vencidas por uma luz, por uma luz, a visita de Deus. E quais eram as consequências das trevas na vida de cada um de nós? A escuridão, o desamor, a violência, os desafetos, as trevas, o pecado. O povo vivia nas trevas, e de repente o cheiro, o cheiro da maldade chegou aos céus, e o céu tomou uma decisão. Primeiramente, a gente viu nesse tempo, que para preparar essa vinda do Filho de Deus, era necessário preparar o povo. O anjo Gabriel foi escolhido, para anunciar a vinda do projeto de Deus, o propósito de Deus. Encontrou uma moça, Maria, e lá atrás, no dia 25 de março, nós celebramos essa chegada do anjo Gabriel, onde explicou para Nossa Senhora o projeto de Deus. Maria, Maria, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Plena da graça de Deus, o Senhor é contigo, foi a leitura de hoje de manhã. Deus tem um propósito, Maria, Ele quer salvar a humanidade, mas Ele quer contar com a colaboração humana. Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem você, vai dizer Santo Agostinho. Aquele que te criou, aquele que nos criou sem nós, não nos salvará sem a nossa participação. E Maria, entendendo o projeto de Deus, disse sim, é isso aqui, eu quero colaborar. Eu quero colaborar com o projeto de Deus. A partir daquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ela, e ela começou a fecundar, dentro do seu puríssimo ventre, o Filho Eterno de Deus. Que assumiu a nossa humanidade. E hoje a gente celebra, 25 de dezembro, nove meses depois a gente celebra, a realização, o cumprimento desta promessa. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, que nos enche de alegria, porque a ternura de Deus, como disse a primeira leitura, um menino nos foi dado. Nasceu para vós, hoje um menino, um menino nos foi dado. A presença de Deus naquela criança. A potência de Deus naquele menino. A singeleza de um presépio. A manjedoura, Belém. Que significa a cidade do pão. E é muito importante a gente poder perceber, minha gente, que quando a gente celebra o Natal, a gente não pode perder de vista, a intenção. Por que que Deus veio morar entre nós? Por que que Jesus veio, se encarnou entre nós? Ele veio para nos? Ele veio para nos? Diga para aquela pessoa, ele veio para te salvar. Ele veio para te salvar. Diga de novo, porque você é importante. Porque Deus te ama. Porque Deus não queria que você se perdesse. Porque Deus não queria que você fosse condenado. Ele veio para te salvar, porque você é filho de Deus. O povo andava nas trevas e viu uma grande luz. Então, a gente não pode perder o sentido, ele veio para nos salvar. E é muito interessante a gente poder dizer, minha gente. A gente tem aqui a cena do presépio. E na cena do presépio, preste atenção no que eu vou dizer. Na cena do presépio está contido todo o projeto de Deus. A missão de Jesus. Na cena do presépio já está toda a vida de Jesus naquele momento. Quando Jesus, quando Jesus nasceu. Quando, que cidade que Jesus nasceu? Belém. Quando Jesus nasceu. O que que, e que local que era essa? Que era esse? Era uma, uma estrebaria. Uma estrebaria. E Maria, tão logo Jesus nasceu. Maria deitou Jesus numa manjedoura. O que significa manjedoura? O local que se colocava o alimento. Manjedoura é o local, o coxinho. O coxinho. Onde se colocava o alimento. Maria deitou Jesus nesse coxinho. Maria deitou Jesus nessa manjedoura. como querendo dizer, se na manjedoura, o coxinho, era onde se colocava o alimento. Maria estava dizendo para nós, que chegou, chegou o nosso alimento. É isso que estamos fazendo hoje aqui. A eucaristia. A eucaristia. Então, lá, naquela cena, já estava a eucaristia. Naquela cena, como eu estava dizendo, na cena do Natal de Jesus, já estava a missão de Jesus. Quando Jesus nasceu, Maria o deitou numa manjedoura. A manjedoura era feita do que, minha gente? Manjedoura era feita do que, minha gente? De madeira. Maria o deitou na madeira. Isso faz-lhe recordar um outro momento em que alguém foi deitado em cima de um madeiro. Em que momento? A cruz. Estava ali já. Já estava ali. Quando Jesus nasceu, Maria o enrolou em faixas. Está aqui o Evangelho. Tem algum outro momento em que alguém também foi enrolado em faixas? Ou no momento do sepultamento? Já estava ali. Já estava ali a cena da paixão de Jesus, escrita naquele momento. Por quê? Porque desde o início o Senhor quis nos dizer, que este menino, veio, veio, nasceu, ele nasceu para dar a vida. Ele nasceu para dar a vida. Olha a cena aqui dos pastores. Mais alguns elementos aqui, os pastores. Os pastores, era o povo mais, digamos assim, mais excluído dos excluídos dos excluídos. Por quê? Ninguém dava, ninguém dava trabalho para os pastores. Eles tinham que conseguir trabalho na madrugada. Madrugada, ninguém queria trabalhar na madrugada. Porque eles não tinham boa fama. Inclusive de vida moral, muitos eram bandidos. Então só conseguiam trabalho na madrugada. E foi para essas pessoas, que os anjos apareceram anunciando a boa notícia. Isso para dizer o quê? É só olhar nossas vidas, a qualidade de nossas vidas, muitas vezes. As opções que a gente toma, as decisões que a gente toma. Mas é para nós. Foi para nós a humanidade que andava nas trevas, viu uma grande luz. É para nós, para dizer que a nossa vida tem jeito. A nossa vida tem jeito, porque Deus resolveu assumir a nossa história. Assumir a nossa humanidade, menos o pecado. Para dizer, nós temos conserto. A humanidade tem conserto. A gente vê um monte de barbaridade, ainda hoje, um monte de barbaridade. Mas o que a gente não pode perder é a esperança. Se a gente perde a esperança, minha gente. A gente perde a vida. A gente perde a fé. A humanidade tem jeito. Deus decidiu se encarnar, vir ao nosso encontro. Porque a humanidade tem jeito. Nós temos jeito. E Jesus veio para nos mostrar a essência mais bonita do ser humano. Diga para aquela pessoa que está no seu lado. Jesus quer ver a essência mais bonita que você tem. Diga. Jesus quer ver assim, aquilo que de mais bonito você tem. Mostre para Jesus aquilo que de mais bonito você tem. Porque é isso que Ele quer resgatar. É por isso que Ele nasceu criança. Nasceu criança para quê? Ele poderia não estar lá de dedo, aparecer no céu cheio de esplendor e glória. Mas nasceu feito criança. Porque Ele precisa crescer em nosso coração. Porque não tem ser humano. Não tem ser humano que não se curva diante de uma criança. Não tem ser humano que não se apaixona por uma criança. Não tem ser humano que não vê aquela singeleza de uma criança. Que não se curva para bem dizer adeus por mais uma criança, por mais uma vida que está crescendo. Na sua fragilidade. A potência de Deus a partir de uma fragilidade. Porque Ele quer crescer no teu coração. Ele quer crescer dentro da tua casa, da tua vida. E o mais bonito de tudo isso. Eu quero um mi maior aí. Um mi maior. Me dá um mi maior. Bob, um mi maior. Isso. Fica aí um pouquinho. Cristo nasceu no interior de uma família. E é por isso que nós estamos aqui em família. Para celebrar a fé em família. Eu queria nesse momento convidar. Quem é o pai, a mãe com seus filhos aqui. Fiquem de pé. O pai, a mãe com seus filhos. Fiquem de pé. Marido e mulher. Fiquem de pé. Eu queria que vocês, pais. Fizessem uma bolinha, uma rodinha ao redor dos seus filhos. Pode usar o corredor. Pode usar aqui. Importa. Pode sair. Fiquem juntinhos. Pode usar o corredor aqui. Porque o banco, às vezes. Pode usar os corredores. Eu queria que a família. Olha, os pais também de vocês. Aqui, junto os pais. Enfim. Cecília, eu vi um monte de filho lá atrás. Corre atrás. Cadê os pais? Marido e mulher abraçadinho. Marido e mulher abraçadinho. Assim, isso. Aqui, assim. Abraçadinho. Olha, você que está sentadinho. Fiquem juntinhos. A família fica juntinha. Eu quero ver aquele bolinho ali, aquela rodinha da família. Ali, ó. Luciano, o seu Juarez, junta essa família no corredor aí, ó. Quero ver uma rodinha entre vocês aqui. Pode ocupar o corredor. Pode ocupar. Isso. Porque eu quero que fiquem juntinhos, assim. Um olhando para o outro. Igual a sua família aqui, igual aquela família lá. Isso. Busque os seus filhos. Busque os seus filhos, enfim. Você que está sentadinho. Atenção, quero falar para você que está sentadinho agora. Você que está sentadinho. Natal é família, minha gente. Natal é família. Eu queria você que está sentadinho agora. Eu queria você que está sentadinho agora. De repente, como você gostaria. Como você gostaria que o teu pai, tua mãe e tua mãe e teus filhos estivessem aqui. Para poder abraçar. Para poder sentir a presença, o carinho, o afeto. Então, você que está alguém do lado, diga assim. Meu pai não está aqui. Minha mãe não está aqui. Meus filhos não estão aqui. Meus irmãos não estão aqui. Mas eu vou abraçar você. Como se estivesse abraçando um membro da minha família. Então, pode dar a mãozinha assim. Pode abraçar isso. Né? Hoje é a família. Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. Eu queria que nesse momento, não olhasse mais para o padre. Não olhasse. Se concentra. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu queria que nesse momento, você pudesse sentir quem está do teu lado. Pai, veja quem está do teu lado. Mãe, olha os teus filhos. Sinta a presença deles. Sinta a presença. Um ano está terminando. É a tua família. Jesus quer entrar. Quer nascer na tua família. Assim como escolheu uma família lá de Nazaré. José. Maria. Belém. Hoje é o próprio Jesus que quer entrar na tua vida. No teu coração. Na tua família. Então, nesse momento. Abraça a tua família. Pai. Começa a dizer assim. Começa a nomear. Se os teus filhos estão aí. Diga em voz alta. Diga o nome deles. Filho, eu te amo. Eu quero que você saiba. Que o pai te ama. Eu quero que você saiba que a mãe te ama, meus filhos. Apesar da correria. Apesar de muitas situações que tivemos que superar. Mas diga para os seus filhos que você tem orgulho deles. Que você tem orgulho dos filhos que chegaram até aqui. Do homem que se tornaram. Do adulto que estão se tornando. Do adolescente. Diga que você tem orgulho. Diga que você tem ama. Que você os ama. Porque se você não disser. Alguém lá fora vai dizer. Porque quer estar interessado no teu filho para outras coisas. Mas é importante que ele ouça de você, pai. Ouça de você, mãe. Que eles são importantes para você. Vai dizendo isso para o teu filho. Natal é família. Natal é família. Filho, diga para o teu pai. Pai, eu também te amo, pai. Mas diga. Pai, eu também te amo. Mãe, eu também te amo. Eu quero te pedir perdão. Se porventura eu não fui tão obediente durante esse ano. Se eu não te respeitei. Se eu não te considerei. Se eu não te honrei. Como o senhor devia. Como a senhora devia. Se eu enfrentei. Se eu menti. Se eu enganei. Se eu não cumpri com as minhas obrigações de filho, de filha. Eu quero nessa noite de Natal. Quero dizer. O quão orgulho eu tenho da sua pessoa, pai. Da sua pessoa, mãe. Por tudo aquilo que o senhor é, representa. Diga isso. Não fique em silêncio. Diga. Vença barreiras. Vença barreiras. É verdade. Você está crescido. Enfim. Até barba na cara. Não importa. O amor. Ele faz bem a qualquer momento. E nesse Natal. O amor diz tudo. Se você está somente com o seu esposo. Diga a sua esposa. Diga assim. Diga assim, minha esposa. Obrigado pela caminhada. Obrigado pelo ano vivido. Me perdoe. Se porventura eu também não te respeitei. Se porventura eu te agredi. Eu te diminui. Eu não fui aquele homem que você esperava. Aquele pai que você esperava. Eu te peço perdão nessa noite. Você é esposa. Diga isso também para o teu esposo. Eu também te peço perdão. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa. Eu diante de Deus. Eu invoco a presença dele. Do menino Jesus no teu coração. Para que nessa noite. Nossa família. Nós possamos celebrar. A vida. A harmonia. O perdão. A festa. Porque Jesus quer nascer em nosso coração. E que isso tudo. Não seja somente. Uma utopia. Das muitas coisas. Do meu tempo de criança. Guardo vivo na lembrança. O aconchego do meu lar. No fim da tarde. Quando tudo se aquietava. A família se ajuntava. Lá no alpendre. A conversar. Meus pais não tinham. Nem escola. Nem dinheiro. Todo dia. O ano inteiro. Trabalhavam sem parar. Faltava tudo. Mas a gente não ligava. O importante não faltava. Seu sorriso e seu olhar. O. O o o o o o. O o o o. O o o o o. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava quem fizera estripulia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então queria Ver papai cantar com a gente Desafinado Meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol poente Oh 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 Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família, quando tantos não a têm Agora falam do desquite ou do divócio O amor virou consórcio, compromisso de ninguém Há tantos filhos, que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais amassem, o divórcio não viria Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz Se os pais amassem, o divórcio não viria Chame a isso de utopia Nós a isso, nessa noite Noite de amor Noite de Natal Noite de perdão Noite de festa Noite de alegria Noite de celebração Nós a isso, nessa noite E que nos curvamos também diante da manjedoura Onde olhamos para o Filho de Deus Que veio até nós Por quê? Porque nos ama E quis nascer dentro de uma família Na tua família No teu coração Para que essa noite de Natal Fosse marcada E fosse tão inesquecível na tua vida Onde você celebra o perdão Deixa as coisas ruins que já passaram Deixa para trás Olhe para frente Olhe para frente Celebre o amor Deixe espaço Crie espaço Crie espaço na tua casa Crie espaço na tua casa Para que Jesus possa nascer Para que o amor possa nascer Para que o perdão possa reinar Para que os teus filhos sintam cada vez mais Que existe um casal que se ama Que existe uma família que se respeita Que existe uma família que abre espaço Para o amor Para o perdão Para a paz Por isso que Nessa noite tão especial Em que os casais estão abraçadinhos A família sentindo a presença dos filhos Que seja uma noite de reconciliação De perdão E acima de tudo E acima de tudo Nessa noite Em que nos curvamos diante da manjedoura Para que o céu se abra Nós a isso Nós a isso Chamamos Chamamos Par E viva a família E viva a família Abraça forte Abraça forte Dê aquele abraço forte De amor De afeto De carinho Isso é Natal Minha gente Esse é o Natal Quando a gente sente Que o outro está pertinho Que está pertinho De nosso coração Amém Deus seja louvado Minha gente Uma salva de palmas Ao nosso Deus Jesus Pode nascer Jesus Pode nascer Jesus Que a família Está preparada E te esperando